Todos os dias nascem deusins, alguns maiores e outros melhores do que você. Todos os dias nascem deusins, alguns maiores e outros melhores do que você. Esse é o alvor, eu sei de tudo o que se quer ver, sem fazer sombra na melhor hora do sol. Eternidade duradoura, com sosseguitão, melhor que fique assim. Todos os dias nascem deusins, alguns maiores e outros melhores do que você.